. 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 Vambora, vambora Toda hora ganhando escanteio, não adianto Ganhando matéria Tem que vazar Três na área Aí, costurar assim Boa, goleiro Pegou legal Vambora, agora nós Vem com ela Ganha Ganhou Davi, corre pra caralho Zero a zero ainda Ninguém pegou É, você vê que o time de amarelo Do Néco 17 São mais entrosados, né? Estão Já estão frenando junto, né? Então já é pra ter feito o gol, né? Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Obrigado.